Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Tem um monte querendo minha vida, tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida, mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida, nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida, para os relíquias da nossa quebrada Nada é tão fácil quanto parece, eu provei que não era tão difícil assim Quantos milionários cês conhecem que também viu da onde eu vim Eu lembro de quando eu era menorzinho, correndo descalço pelo Itaim Hoje quem diria, eu tô na periferia, só pra dar uma passadinha Tô raspando a placa da Ficatuim Adeus e eu falo obrigado, quando eu olho o meu passado Quantas vezes por dinheiro, deixei meu sonho de lado Hoje foi realizado, ainda não tô milionário Mas tô melhor que o passado, tirei minha mãe do trabalho Já vai aposentar, eu tô fazendo grana Os incomodados, eu quero foscar meu brilho Não vivo de aparência, nem vivo de fama Maloqueiro nato que não deixa milho Sapo, tô meu erro, eu quero ver provar Se não tiver prova, eu vou te cobrar Mas se eu te cobro, é pra te quebrar Mano, cês é coba, melhor se calar Na simplicidade, na mal Humildade, eu mostrei que eu sou menino boi Nas comunidades de todas as idades Tem jeito escutando meu som Os menor tão sonhando na periferia Também crescer na vida um dia Sabendo que a humildade é acima de todos os dois Tem um monte querendo minha vida Tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida Mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida Nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida Para os relíquias da nossa quebrada Tem um monte querendo minha vida Tem um monte querendo minhas pratas Ninguém quis correr minha corrida Mas todo mundo quer tá na chegada Mas pra nossa missão ser cumprida Nós trocamos na faixa de gás Tô deixando letras da minha vida Para os relíquias da nossa quebrada Boiote, daquele jeitão do extremo leste É nói que tá, ó Eu sou um cara da noite, da madrugada E os parceiro da quebrada são tudo a mesma parada Nós só gosta de viver, de viajar Na chave de SP assombrando no Guarujá Moto nós tem coleção, todos modelicos De 600 para cima é só marcha no subú Nas baladas da quebrada nosso bom de atração As novinhas seleciona pelo dot do cordão Menorzão, cheio de dinheiro, perfumado e elegante No pulso o relógio é ouro, no orelho o brinco é diamante E os invejosos fica tudo atacado Quer saber qual é o corrida, onde vem os placos Pega nada, eu ligo a nave, que esses caras é pouca bosta Vira puta na minha frente, só é homem pelas costas Já tá ligado quem é o time da quebrada Que antes andava duro e vocês não dava nada Que hoje pilota as nave, que é edição limitada O desejo das meninas, inspiração pra molecada Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Noi tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mais dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Noi tem tanto que enjoou, tá? Ó, ó, ó Outro dia na quebrada, eu logo fui enquadrado Minhas prata tava brilhando e o verme ficou atacado Já veio me perguntando, de onde eu sou? O que eu faço? Eu sou daqui, eu moro ali Faz sacota, eu tô atrasado, eu novão No navão, deu até pra entender Que os coisão, mó zoião, não aguenta ver nois vencer Eu no estilo coiote, trajado de lacoste Nois é folgado memo, os gambé goste ou não goste Na rua o camarote, tubarão de grande porte Os moleque da quadrilha só anda estilo coiote Noi brilha memo e não é pelo dinheiro É pela simplicidade presente nos verdadeiro Diferenciado, chucro com as mina Sem papinho furado, são elas que tão em cima Deixa o balde de isca, com as mina se atiça Aí surge Larissa, Patrícia, Letícia Uma noite propícia a um final comum Várias mina, vários nomes, eu não lembro nenhum Só me restou um guardanapo escrito e um telefone O foda pra me ligar é que eu não lembro qual é o nome Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Noi tem tanto que enjoou e hoje manda sair do pé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Mas dinheiro não é nada, minha riqueza é minha fé Mulher e dinheiro, dinheiro e mulher Já foi roupa emprestada, hoje os pano é de jacaré Ha, 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 ha Essa aí ficou pesada Os tempos mudaram Nós segue botando a cara Os coiote tá de nave O Papa Légua no porta-mala Poucas ideia pra todos os loucos do lado leste Forte abraço da minha parte Se eu acha justo que uma farda cinza e uma carteirinha Que indique que o senhor é policial Que o senhor é policial Deu o direito de sair matando o jovem que tá na periferia? A polícia é só o homem Deus é o direito Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes noi cai Só não vai cagar nas calças que o retorno é de Jedi Recalcado vai cair de costa quando reparar que as vezes noi cai Só não vai cagar nas calças que o retorno é de Jedi Aperta o hat Solta pra nós Que o salvador tem muito pra dizer Deixa o Ian Soltando a voz Assiste o gueto os moleque vencer Junto comigo eu trago um milhão Alguns privados outros tão por aí Nossa família é grandona e sinista Não tá sabendo? Peita pra ver Gelo de coco de refresco por 18-13 Maloqueiro break só brilhando a vida Levando em conta que bem antes dos 18 Você achava que nenhum de nós estaria em vida Cicatriz de passar por um triz Por maldade, arrogância, inveja perdida Escutando essas parada aí Nós tá firmão Do jeito que vocês não queria Desculpa aí mas vou ter que dar risada Quando eu venho na sua casa tocando algo dos nossos Sua mulher que é sua princesa encantada Falando que pode ir pra com raridade é bom negócio Inovação véi, um revolução Nós vem com consciência pra entreter Nossa invasão é imparável Incansável pela rádio, internet ou TV Joga essa roda pro ar Bota bicho da panta Tose de jack de peão na leste Eu sei que a favela sempre foi meu lugar Mano olha onde eu cheguei Quantos moleques pirei Hoje minha vida é de rei Meu progresso eu conquistei Mano eu vim de baixo Nunca foi fácil aqui na favela No El Morumbi Mas fogamé me esfrega na cara Sou vitorioso e sou cria daqui Hoje minha véia sorri No crime não me envolvi Me revoltei, não matei, não roubei Mesmo assim o crime me deixou cicatriz Tenho saudade de muitos amigos que não tão aqui Daria tudo pra voltar no tempo Que nós jogava bola lá no campinho A favela tá em mim e nunca vai sair Amo lugar que eu vivo, eu sou criado aqui Quando eu ficar milionário eu vou tua base na favela Igualzinho aquela lá do filme eu nunca assisti Usando traje de bandido e fogo de MC Eu apossei contra o invencível só que eu venci E os moleque da quebrada que é seu Hariel Ou se páquenão nem mais jogando uma bola E não chorar algemado no banco do céu Fazendo sua mãe chorar e abandonando a escola Nosso progresso é uma vergonha pra mídia Porque eles sempre querem ver nosso povo no chão Na rodovia vai ser fuga nos polícia Direto pra favelinha nós implica pro bailão Oi na garupa o mochilinha é mesmo atrita E os gambi até se irritam porque os menor tem o dom Passei que o chão não entrei na vieninha E o mochilinha sorridente fatiando com a mão Habilitando os moleque que acreditam Pra um dia ir pra luta e obter uma condição O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez O rap e o funk se unem A favela sorri outra vez Mas não é porque nós tá sorrindo Que já esqueceu de tudo que cês fez Pois é Quanta falsidade em meio ao cotidiano Ofuscando esse movimento Tu sabe que o facaço vai depurando Na tática do bonde se reprovou faz tempo Família sem dinheiro, varriga vazia Fazer limita a peça na cara da vítima Necessitando de uma ajuda política Que dependendo do sistema A nação tá fudida Eu já fugi dos bota Fui na cara da morte falar pra ela Faleci ela me matar e minha mãe fica sozinha Deus vai mandar legião em cima dela Bola um e pesa na novinha lá Que sempre me tirava no tempo da escola Vem você sendo chata falar de me amar Que ao me iludir deixou meu ego a nota Me lembrei como se fosse ontem era 2011 Sem BM era raro Hoje quer e tá do meu lado faz tapes comigo Dentro do meu carro E do nada explodiu na sua quebrada O menino que você sempre esnobava Quem tem desejo do ódio não murmura Fui tirado por excesso de gordura Hoje eu vou passando logo a te piscar lá Bota a cara na janela e lhe afogar O perdido que eu dei na viatura Sem murmura O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez Mas não é porque nós tá sorrindo que já esqueceu de tudo que cês fez O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez O rap e o funk se une e a favela sorri outra vez Mas não é porque nós tá sorrindo que já esqueceu de tudo que cês fez Vamos que vamos, molecadinha Nunca desista do sonho, certo? Um dia vai chegar o dia, maloqueiro E aí, sistema? Nós tá de pé Seu inimigo número um, mais forte do que nunca Estriturado, municiado de inteligência E nós não quer só festinha dessa vez, não Nós quer mais E aí, Bolsonaro Vai tomar no olho do seu cu, rapaz E aí, meu papai Sorrindo E aí, meu papai E aí, meu papai A Jesus Cristo E aí, meu papai E aí, meu rap E aí, meu papai E aí, meu papai Eu já perdi A risada E aí, meu papai Paz E aí, meu papai Eu já perdi Paz Paz E aí, meu papai E aí, meu papai Paz E aí, meu papai 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 Ola E aí, meu papai E aí la Vela vida, não sei qual que é a fita Mas a mina é tão zica que o fato de ser bonita Virou só detalhe Beleza não vale nada, empoderada e posturada A humildade vem de berço e é isso que vale Intensidade ela leva como lema Sempre resolveu sozinha todos seus problemas Mas sabe que a vida sozinha não vale a pena Então se envolve com uma louca que te deixa plena Fita de outras vidas, cena de cinema É louco de MD e a noite fica pequena Ela é bandida, ela é envolvida Ela é dona da própria vida Nasceu com a mente blindada, é inimiga do sistema Porque ela é toda alinhada de sandália da Prada De bubu ela arrasa, ela é toda mandraka Trocou sua playlist, postou vídeo no Twitter Falou de arrasar se chegar na quebrada Maloqueira, sabe seu jeito de revoar a baladeira Só se envolve com quem for conduta sexta-feira Hoje a maldade tá na rua e pela nega Peguei o metrô só pra barrar a funda Camelinho disfarçado nos tais enjoado Ouvindo um samba no golfe Lacrada novinha, cena vá pro carro Querendo a carona em troca do seu quarto Sabe quando o nosso santo se tromba Nós bebe e nós fumamos maconha Nós bebe e nós fumamos maconha E nós fumamos maconha Caralho, Sabado Bem que cê falou que o verde da tira bate bem, mano Não, mano, tá ligado, poicira, a maconha é boa, mas a brisa nem vem do baseado, assim, da ideia a trocada, cê tá ligado, né, poicira? Pros momentos, das pessoas que tão ao redor, isso que a gente tem que valorizar, entendeu? G, Murilo e LT, pra tocar no coração, é o salvador Meu ponto de equilíbrio é você, você Surtada, tempestade em copo d'água Fica pra viar por nada, mas ainda é você Você, surtada, tempestade em copo d'água E mesmo tando errada, não dá o braço a torcer De que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável As palavras ser capaz de abalar o inabalável Só quando eu brigo com ela eu me sinto fraco Não existe grande homem ser mulher do lado Eu tô ligado que não tem que ser assim E que eu deveria gostar muito mais de mim Mas eu nunca conheci uma mulher que nem ela E mesmo se existir eu ainda quero só ela E eu sei que toda mulher carrega em si Uma força que só elas são capaz de ter E às vezes eu me pergunto o que ela viu em mim E eu sei bem o que vi nela e não sei descrever Não somente a sua aparência, mas a sua inteligência E o jeito que ela senta é de impressionar Mina pra frente, dependente, treinada, chapa quente Vai pra cima do progresso, sabe seu lugar E eu e ela é casal, break de enquadro Mas saímos dos B.O. e estamos recuperados Mó engraçado, essa bandida é mó brisa Quando eu passa de calcinha ela me hipnotiza Vontade de largar tudo e construir família De sair do aluguel e mudar pra Brasília Papo de sair no jet, de fumar uns beck De beber uma black, de ter um moleque Se der nós faz hoje mesmo que eu tô sem tempo E tô vivendo, querendo ver você todo momento E é isso mesmo, relacionamento E toda vez que a gente briga eu juro que aprendo Sabe por quê? Meu ponto de equilíbrio é você Você, surtada Tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada Mas ainda é você Você, surtada Tempestade em copo d'água E mesmo dando errada Não dá o braço a torcer Agora é minha vez de falar da minha surta Fazer o quê? Se eu amo assim Bate o pé e faz biquinho Fala que vai embora e admissa eu disser tchau Fogo no estopim, aumenta o montinho Após algumas horas ela cansa e eu dou o pau E vai de lado, de frente, de quarto, como tu quiser Adoro quando se empodera e sabe que é mulher É bandido, eu sou vilão, nós eu junto Quanto mundo é inimigos da perfeição e parente da emoção E bebê eu conto as horas pra te ver chegar E sempre quando chega adoro ver você sentando Nós fica na brisa forte e fuma um chá E pela nossa história nós sempre vai viajando e planejando Será que nós mora junto esse ano? Tem a Maria Eduarda ou então Matheus Fernando Eu tô olhando os nossos pivetinhos gargalhando Me desculpa se um dia eu te fiz sofrer Gata, me desculpe se um dia eu te fiz chorar Hoje em dia eu conto as horas pra poder te ver Uma louqueira que reza pra nossos momentos não acabar Meu ponto de equilíbrio é você Você surtada Tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada Mas ainda é você Você surtada Tempestade em copo d'água E mesmo dando errada Não dá o braço a torcer Um, 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 um Pra tocar no coração No coração 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 No coração